Como dominar as tétrades de forma simples no teclado? Vamos lá? Então a gente tem aqui um Dó maior, ok? E aí às vezes você está pensando qual a forma de eu fazer um Dó com sétima maior mais fácil, ok? Eu vou passar para você uma fórmula aqui que vai te ajudar bastante a melhorar esse som, tá? Você vai pegar aqui a oitava de Dó, Dó, Dó Sobre a terceira nota, você vai jogar um acorde menor, tá? Então, sobre a terça do Dó, Dó, Mi, né? Sobre a terça aqui do Dó, você vai jogar um acorde menor, um Mi menor E aí aqui você conseguiu fazer então um Dó com sétima maior, ok? Vamos aplicar essa mesma ideia em Sol, tá? Então, Sol, Sol Eu vou pegar a terça do Sol e vou aplicar um acorde menor Tá vendo? Vamos fazer a mesma coisa sobre Fá maior Então, ó, Fá e Fá E agora sobre a terça do Fá eu aplico um acorde menor Lá menor aqui, ó Tá? Então, de certa forma, você vai pensar o seguinte Dó mais Mi menor igual a Dó com sétima maior Fá mais Lá menor igual a Fá com sétima maior Sol mais Si menor Sol com sétima maior, tá vendo? E assim a gente aplica em outros acordes, tá vendo? E aí você vai me perguntar E agora, como é que eu faço no acorde menor? Vamos ver no acorde menor também, tá? A gente vai pegar aqui Lá menor Então, Lá menor é aqui, ok? Às vezes o seu dedinho não alcança aqui, né? Muita gente tem um problema com o dedinho, né? Que não alcança Então, o que você vai fazer? Para o acorde menor vai ser a mesma ideia Você é oitava, a tônica E a terça do acorde, você vai fazer um acorde maior Então, ó, Lá menor aqui Dó maior aqui, ó Você vai ter um Lá menor com sétima, tá vendo? Vamos aplicar em outro acorde, ó Se eu ponho Mi e Mi, tá? Eu pego a terça do Mi aqui, do Mi menor, né? Que é Sol Coloco um Sol maior aqui, ó A gente vai ter um Mi menor com sétima, tá? Então, ó, aqui a mesma coisa, ó Ré Pega a terça do Ré menor, tá vendo? E aí eu faço o que? Coloco um Fá maior Tem um Ré menor com sétima, tá vendo? Tá bom Viu que legal? Agora eu vou para o Fá com sétima maior, ó Jogo Fá e Fá Pega um acorde menor aqui Tá certo? Dessa forma, você consegue facilitar o som dos acordes Para você tocar Olha que diferença que dá Tá bom? O nome disso aqui, lógico Tem um nome a essa técnica Se chama Sobreposição de Acordes, tá bom? Se você quiser se aprofundar mais O link do meu curso VIP Está aí na descrição, tá? Para você se tornar o meu aluno E ter o meu suporte Tirar suas dúvidas comigo, tá? Aliás, me chamo William Silva, né? Sou aqui o professor do curso de teclado online, tá? Te espero no próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!